Fala, gulinha! Eu sou Matas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje a gente vai jogar asfalte com o meu pai, né pai? Isso aí! Conta pra galerinha aí como é que vai ser o desafio hoje. Qual carro nós vamos usar? O Corvette! A gente desbloqueou um Corvette novo hoje, né pai? Corvette contra Corvette. Tu desbloqueou o Corvette? É, o pai desbloqueou. Eu não sei como que tu desbloqueou. Não, eu já tinha, mas o teu desbloqueou, né? Aham! Ah, tá! Eu não lembrei disso. E agora eu vou pegar e vou fazer um desafio. E nós vamos fazer três corridas pra ver quem vence, tá? Tá, isso aqui eu vou preparar meu Corvette. Se tu arrumar aí tudo e se não tiver com o Corvette eu vou ir com outro carro. Pai, eu acho que não dá, né? Não, é... Não dá? Vamos com eles original por então. Eu vou com eles original. Eu só vou esperar 10 tardes. Daí eu vou... Tá, eu já tô fazendo a corrida aqui e já vou terminar um convite. Pera aí. Tá bom. E o meu camargo tá quase sem gasolina. Eu acho que vai dar a gasolina pra umas três corridas. Não, ainda tem três de quatro. Ó, vai dar pra fazer as três. Ah, é corrida. Tá, pera aí. Já escolhi uma pista aqui. Criar. Isso aí. Já tô te mandando convite. Pera aí. Deixa eu pegar o meu Corvette aqui. Deixa eu achar ele. Tu tem bastante dinheiro? É aqui? É. É qualquer carro azul fraco, mas... Aí, te mandei o convite. Vê aí se chegou. Se chegou. Chegou? Chegou. Vamos lá, galerinha. Agora eu tenho que escolher o Corvette, porque eu... Isso aí vai ser Corvette. Ah, eu peguei a Lamborghini. Eu achei que era o Corvette. Chegou mais preto. Pegou? Peguei. Isso aí vai ser o parêlho, hein? Eles tão com a mesma potência. Então, olha aqui o meu. Ah, é tão com a mesma, né? Mesmo com a potência. O Batacou. É, tá com a mesma potência. É, o importo é o boleia, né? É, agora é o boleia. É. Quero só ver. Quero só ver. Vamos, vamos, carinho. Vamos, carinho. Vamos, carinho, que do meu Deus. Vamos, carinho. Vamos, carinho, que do meu Deus. Carinho do meu Deus. Vamos lá, agora que eu quero ver. Tu tá na minha frente. Tu não tá mais, pai. Tu tá na minha frente? Tô. Ah, não. Agora tu vai ver. Pai, eu tô bem mais na tua frente, pai. Volta aqui, amigo. Volta aqui. Galerinha, agora eu vou ganhar do pai. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. Ó, ó. Enchi meu turbo. Segura. Tchau, amiguinho. Ah, Batacou. Me acidentei. Ah, lá e daí, super turbo. Me acidentei. Não acredito. Eu sofri um acidente. Ih, tchau, tchau, ai. Quase me acidentei ali. Isso que louco. E que essa pista tem umas curvas muito difíceis. Ai, eu tô na tua frente. Se eu ver no motor, vai que eu tô muito na tua frente. É, tu tá muito na minha frente. Claro, eu me acidentei, né? Tô escuro, perfeito. Ai, eu não peguei. Ah, 80% já. Preciso te alcançar, preciso te alcançar. É. Não te alcanço mais. Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô bem lá no peito. E já venci. Então? Venci, venci. Isso aí, 1 a 0, Fleti, então. Aham, 1 a 0, galerinha. Ai, eu nem, eu nem vou assistir a propaganda, porque, ah, é, 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 corrida junto, não, é, não dá nada. Só dá um pouquinho de dinheiro. Eu vou, eu vou aplicar aqui nessa flechinha, ela tá pedindo a corcinha. Eu vou fazer outra, outra, já te mandou outro convite, tá? Aham, ah, eu acho que eu vou colocar... Pai, eu posso colocar de duas, de duas voltas ou de uma? Não, só na última a gente faz de duas. Aham, tá. Agora espalha o teu carro. Eu vou, eu vou e converte com, enquanto corvete, é uma... É, 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 não dá pra trocar o carro? E daqui eu só de corvete. Tá, a gente tem que ter feito só dois corvete. Aqui, ó, te li aqui, cruar. Agora vai me mudar o convite. Tá, eu te mandei o convite mesmo. Me mudou. Ae, agora sim. Agora tu vai clicar aqui nesse verdinho ali. Desaparecer pra ti. Ah, peraí que eu tenho que pegar o carro primeiro. E já é o corvete. O corvete é azul, né, pai? E depois eu vou... Entrei, agora a parte ali no verdinho. E eu... Eu vou trocar a cor do meu carro depois de... Na última corrida? É, eu vou trocar a cor. Vamos trocar na última corrida? Vamos trocar pra galerinha ver. Uhum. Pra galerinha ver o que troca. Aham, o teu carro tá na mesma potência que o meu. E é um corvete. É, tem um lado cinza e um lado com uma bandeirinha. É isso aí. Eu acho. Uhum. Eu acho. É que eu deixei o meu conversível, né? Ah! E eu deixei o meu não conversível, porque... Claro, tá esperto não. É com ele fechado ele anda mais, né? Uma pega tanto o vento ali. Sim, sim. Agora você vai sentir a potência. Galerinha, galerinha, eu vou vencer o do pai. Aqui, quer ver, galerinha? Vocês querem ver? Eu vencendo o do pai? Então... Eu mesmo. Que queiram ver? Vocês querem ver? Essa aqui eu vou te dar moleza. Ih, já era pra ti. Considere que eu não vou dar nem meio. Galerinha, tá na minha cola do pai. Sabe aqui. Sabe aqui. Tá na minha cola, né? Então tá. Tchau, tchau. Ah! Tá bom! Eu não vou dar o pato. Tá bem turbão violento. Ah, tu quer saber a minha estratégia? Qual é a tua estratégia? Tô na vodilha. Ah, derrapei pra encher a turbina. Ah, tu tá roubando. Lá naquele curvão? Sim. Ah, que que... Oh! Acho que tu não me ganha mais, hein? 88%... Ui, mas tu tá na minha cola, cara. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Tu largou o turbo, não, vale? Tu largou o turbo. No finalzinho. Galerinha, agora eu vou trocar a minha cor, tá bom, pai? Eu vou trocar a cor. Vamos trocar a cor, que essa é a última corrida aí. São três corridas, deu um a um, né? Agora é decisivo. Tá, eu vou pegar meu corvette. Vou trocar a cor aqui e vamos botar o desafio para as duas corridas. Uhum, eu vou colocar aqui, meu corvette. Agora eu vou trocar a cor. Ah, eu coloquei e eu não quero. Agora eu vou trocar a cor. Olha aqui, eu vou deixar ele conversível, eu vou mostrar para a galera lá. Galerinha, agora eu vou trocar a cor. Dá uma volta nele ali, mostra ele melhor para a galerinha. Olha aqui. Mostra ele por dentro ali. Olha, olha a direção dele. Olha a galerinha. O painel dele, quatro camos. Quatro, um, dois, três, quatro camos. Como é que tu fez para modificar ele? Tu veio aqui? Não, é, 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 tu acha ele? Não, achei. Eu já sei. Ah, galera. Estou modificando o teu aí que eu vou trocar a cor do meu também. Ah, eu vou trocar a cor do meu também. Eu vou colocar preto? Eu acho que não, não. Olha como é que ficou preto, pai. Ah, fica legal, né? Esse carro é bonito. Eu vou, eu vou ver, olha o vermelhão, pai, olha aqui. Que cor que tu vai botar? Ô, pai, pai, vermelho e com as listas pretas, olha como é que fica. Tô, Tri, fica com ele vermelho, então. Tá, eu vou baixar a capota e eu achei ele mais tri baixando a capota. Não, com a capota? Com a capota. Isso, com a capota. Isso aí, vamos para a corrida, senão vai demorar demais. O meu eu vou deixar ele em fundo, em brancão. Em brancão? Bom, brancão é tri, pai. Eu vou pegar aqui já o meu carro. Eu vou fazer que nem tu, eu vou botar a capota. Eu vou mostrar para a galerinha a mais. Olha aqui, galerinha, ele tem quatro escapes. Quatro escapes? Olha aqui. É uma nave, né? Aham, e o legal, aqui a sinaleira é que é onde que freia, é ali no aerofólio. Ah, ele tem ali também, mas aqui também pega. Sim, eu sei. Agora, eu já estou criando a corrida agora. Uhum, vamos lá, vamos lá. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. E para a tua tela não está aparecendo. Não, na minha não. É isso aí, já vai começar. E o meu corvete vermelhão, olha ali. Daqui a pouco vai começar. Olha ali, meu corvete vermelhão, na hora que aparecer na tua tela. Olha aí, aí. Nossa. Começou a decisão. Galerinha. E eu estou na frente. E o meu corvete está na frente. Não. Quase bem. Cuida para não te acidentar, vai ser difícil também buscar. Galerinha, eu vou ganhar do pai. Agora eu vou ganhar. Agora eu vou ganhar. Olha lá, capricha, hein? Que está na tua frente. Eu estou te buscando. É melhor tu largar turbo do que fazer coisa porque eu estou te buscando, pai. Você está me alcançando? Deixa eu ver onde é que você está. Ui, está grudado. Vem aqui. Vem aqui. Eu vou te acidentar. Eu vou te acidentar. Eu vou te acidentar. Será que é isso? Eu vou te acidentar. Eita. Vai. Tá, eu vou carregar meu turbo. Onde é que você está? Eu não estou te vendo. Olha, falta uma volta agora. Vem aqui. Vem aqui, amigo. Vem aqui, amigo. Vem aqui, amigo. Tu está olhando, amigo. Tu está olhando. Onde é que tu está? Vem aqui, amigo. Vem aqui, amigo. Vem aqui, amigo. Onde é que tu está? Onde é que tu está? Eu não estou te vendo. Está grudado, amigo. Eu vou ganhar. 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 Eu vou perder. Não. Sai. Sai. Tu quer ver um splash? Vem aqui. Não. Não. O que eu fiz? Não. Eu bati no corrimão. Eu já te passei. Vem cá. No fimzinho da corrida, ele me passou. Eu não acredito. Que eu vou estar no motor. É a hora que tu me passar. Cara, tu me passou no finzinho da corrida. Isso aí, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Se inscrevendo no canal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.